Eu crio alguma coisa, que coincidência, porque eu tava sonhando contigo essa noite e eu te vi a nu andando assim na minha direção e uma decepção da porra. Mas em que sentido, assim? Em que sentido do tamanho mesmo, achei bem rindo. Mas é porque eu tava usando uma sunga de tamanho maior. Não, mas tava nu, não tinha sunga. Não? Era o meu sonho, cara, tu não vem querer mudar a porra do meu sonho, não. Então tava frio. Ah, então tá, concordo, tava frio. Deixa eu te ver uma curiosidade, de onde vem esse seu nome assim tão curioso? É o quê? Porra e promessa ou macumba? Pode ser um pouco dos três. A inspiração veio de um alquimista grega, um cara que fazia perfumes e tal. Puta merda, que história! E o significado que o nome é que o saber é fundamental. Eu acho que o transar é fundamental. Nossa, ele fala bem, né, cara? Você é muito perspicaz. A família geralmente é uma desculpa pra tudo hoje em dia, né? E uma coisa, por exemplo, eu comecei a querer ter filho, na verdade, pra poder, quando uma mulher feia querer ficar comigo, eu falava porra, não posso não, tô com meu filho. Tu já fez muito isso? Não, não, não. Tu já teve filho logo, né? Já teve essa desculpa lá? Eu casei muito cedo, né? Ah, foi o quê? Eu casei praticamente dois anos. Já traiu? Já. Já ela descobriu? O pensamento trai, né? A gente quando pensa, a gente já trai. Que papinho, hein? Que caô, hein? Fala, não, não, eu comi ela no meu pensamento. É, pra masturbação é uma traição. Com certeza, cara. Passa um monte de gente na mente. Tu se masturba muito? Bastante. Não, agora não. Ainda hoje, se masturba? Hoje ainda não. E você acanhou outro ou destra? Só depois que eu saí daqui. Isso é outro quadro. Não, tá? Porque ele acabou entrando nesse mérito, eu acabei... E eu faço nas duas mãos. Depende, eu sou bidestro. Eu sou bidestro. Eu sou bidestro. Eu também sou bidestro, que faz as duas coisas. Quando cansam lá, porque a idade vai vir, de um lado vai cansando. Quando começa a dar câmera numa mão, vai pra outra. E a Bull City? Olha aqui, a família é meio igual catapora? Tu acha que a gente tem desde pequeno, mas as marcas ficam até adulto? Sim. Tu já teve catapora? Já tive família. Já teve família? Tu já teve família aí, catapora? Já teve sarampo? Você não é essa de criança? Já teve cachumba? Já, todas, todas. Desceu pro saco? Não, não me sou. Cara, meu sonho, por Deus do céu. Meu sonho era ter cachumba, descer pro saco pra ficar sacudo. Sacão? É uma puta decepção. Eu vou chamar o jogo. Só bexiga-xê. Só bexiga-xê. Tu é moleque pirão e tu não vale porra nenhuma. Só acha de quem tiver chamar o jogo. Charlie, qual que é o jogo? Eu parei minha conversa do Krigor, eu vou chamar a direção. Eu estava conversando com quem estava falando de saco cheio, bexiga-xê, uma parada interessante pra cacete, pra chamar joguinho. Porra, vai, chama o jogo. Fala, Charlie. O jogo é Choveu, Cabelo Encolheu. E choveu, cabelo encolheu. E choveu, cabelo encolheu. Ok. Sérgio, na hora de selfie, tá? Pediu pra tirar foto comigo. Ela que pediu? Tá maluca. Olha aqui, três pessoas da Patreia, por favor, com cara de que faz escova progressiva na parte pubiana. Vamos brincar rapidinho, você vai gostar. Vem, vem, vem. Ela faz escova progressiva na parte pubiana. Ela gosta toda pra ir. Tá aqui me olhando, não me chamando. Desde quando que tu faz escova na pubiana? Vem, vem você. Vem. Agora, pega o homem. Vem, vem. Ei, animação. Quando o Jefinho falar chuva, levanta o guarda-chuva, que é pra não dar ruim no pico humano, tá? Quando ele disser sol, abaixa o guarda-chuva. É isso, eu vou só falar com os pessoal aqui. Tudo bom? Você vem de onde? Por que tá chegando pra trás? Falei, eu vou falar com os pessoal, você mandou pra trás por quê? Qual é o seu nome? Simone. Simone, você vem de onde? São Gonçalo. São Gonçalo. Tem motivo pra aplaudir? Porra. Tudo bom? Tudo bom. Nossa, chegou a me excitar. Qual é o teu nome? Aline. Aline, você quer te falar minha língua? Olha. Delícia. Delícia. E ela sua no bigode, então... Ela tá bem molhadinha aqui na boca. Nessa coisa, Margos, só salgadinho, cara. Qual é o teu nome? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Abaixa o guarda-chuva que tu tá botando na tua cara. Não vou nem falar mais. Muito sequelado, botou o guarda-chuva para fazer esse jogo. Botando em cima todo mundo, botando em cima. Isso. Foi. Sol. Abaixa. Sol. Tchau. Vai com Deus, tá bom? Não. Não, guarda-chuva. Segura aqui. O guarda-chuva não é brinde, não. Tá bom, amor? Ah, eu queria ter que... Simone é bem ralentada, hein, amor? Vai devagar. Tadinha. Ela sai acessando que ela tá na casa dela. Entendeu? Amanhã não quero mais, não. É... Vamos lá. Chuva. Sol. Sol. Chuva. Ok. Vaz, Antônio Carlos. Vai arrumar o cabelo dessa careca. Vai, tá. Tá, tá, fecho. Ela ganhou foi espertinha, né? Ela foi. Calma, tu não quer brinde? Vem cá, tem prêmio. Porra, tu me beijou. Você ganhou. Ela é sequeladona. Quando a gente vai vir pro programa assim, evita de usar droga. Pra gente poder entender as coisas que ela ganhou. Ela tá vindo embora. Cadê o brinde dela, gente? Faz favor. Esse é um descontra-rega mais excitante do programa. Ele tem o sabonete de barra. Vem cá. Deixa eu tocar nesse peitinho. Sem sorrir. Cara, sério. É só pra sentir a minha mão no teu mamilo. Olha, que delícia. Ela ficou arrepiadinha, hein?